Galera, beleza? Hoje aqui, hoje chegou mais uma caixinha aqui, quando chega essa caixinha aqui, é com essa faquinha na mão. Isso é um brinde pra mim e um brinde pra vocês, certo? Hoje, esse vídeo, hoje é pra mais de 150 mil seguidores, né? É aquele negócio, a gente faz, eu já falei, ajudar o próximo não custa nada, é isso aí, recompensa, beleza? Hoje eu vou falar de mais uma veterana, nossa, brasileira, certo? Olha, essa é supimpa também, essa é tão supimpa e não deixa a desejar pra ninguém. Eles são tão fracos na brincadeira, pra vocês terem uma ideia, eles são tão fracos na brincadeira, que os outros dão três meses de garantia, eles dão é seis, eles dobram, eles falam, eu dobro, mole? É pra vocês verem como é que é a empresa. Eu já falei em vários vídeos aí no começo aí, o que era bom eu passava pra vocês, certo? Mas desse jeito, meu, o que é bom eu gosto de passar pra vocês, quando é coisa ruim, eu meto caceta, beleza? Foi, tá aí, quando você veio com a faquinha na mão aqui, tá aqui, né, brinde, os caras falaram, não, ele comprou pra fazer um vídeo, meu. Teve um cara aí que mandou eu comprar a máquina na sucata pra fazer vídeo pra vocês, beleza? Meu amigo, o que eu ganho aqui não dá nem pra tomar meu café, tomara pra fazer vídeo pra vocês. Foi, pronto, tá aqui, eu só tô falando de quem? Tô falando da famosa MS, poucos não conhecem essa marca aqui, certo? Poucos não conhecem, MS, MS Praca Eletrônica, é só pesquisar MS Praca Eletrônica que vocês vão ver quem se trata MS Praca Eletrônica, beleza? Foi, pronto, eu vou abrir a bagaça aqui, nem sei por onde ia abrir essa daqui. É, vai meter na faca, né? Vai meter na faca, vai meter na faca aqui. Eu vou meter a minha faca em qualquer canto aqui, isso aqui corta até pensamento, igual eu também. O MS Praca Eletrônica, lá de Santa Bárbara do Oeste. Vocês técnicos da região aí, Santa Bárbara, né, aquela... Santa Bárbara, aquela região de Campina, né? Campina? Acho que é Campina. Vocês que tiver que trabalha, que tiver que comprar praca eletrônica, esses negócios, Fala que assim, se liga no zap ou liga direto, é... Tem contato com eles lá, manda essas praca pra eles, que eles deixam tudo zero de novo, beleza? É um precinho baratinho, porque vocês sabem que praca eletrônica hoje é aquilo que eu falei pra vocês nos outros vídeos. Tá um absurdo os praca eletrônica. Quando chega uma empresa dessa que ajuda a gente, porque eu falei pra vocês nos outros vídeos lá, porque que ajuda, ajuda? Porque o preço é caro. Aí, se é caro, você perde o orçamento, que a pessoa não tem condições. Agora que é baratinho, aí, o que acontece? Você fecha. Não é colocar aquelas praca velhas enremendadas, coisa feia. Eu falei, cara, aquela é cobaia. Eu, quando conserto, aquilo leva pra cobaia. Cobbaia pro quê? Além de falar em cobaia, é o seguinte. Se tiver algum lojista que fala que, sei lá, as técnicas, foi lá e devolver uma praca, porque deu pior, manda, avisa pra mim. Por quê? Porque é o seguinte, meu. Onde colocar uma praca dessa, eu já falei nos vídeos lá, antes de colocar, tem vídeo sobre isso. Antes de colocar uma praca, você tem que rastrear a capivara. Não é chegar lá e já nas carreiras lá, e já querer pegar o dinheiro do cliente e cair fora. Não é assim. Você tem que, antes de você colocar uma praca lá, você tem que rastrear como é que tá o aparelho. Se o aparelho tá apto a receber aquela praca. Senão, você vai colocar lá, vai queimar a praca, vai pegar fogo a praca, vai detonar a praca, você vai dizer que é o fabricante. Não é o fabricante, é peça. É a peça que você tá colocando. Aliás, uma coisa que eu não falei agora, eu voltei a falar agora. Tem aquele negócio também, quando você chega na casa, a primeira coisa que você vai fazer, eu acho que eu já falei também, né? Coloca teu multímetro. Você chega lá na casa, coloca teu multímetro na rede lá, enquanto tu tá conversando com a pessoa, tu acabou de chegar. Coloca teu multímetro lá na rede lá, e fica conversando com ele e olhando pro multímetro. O que vai acontecer isso aí? Se tiver pro ABO lá, tu vai acontecer. Eu mesmo já peguei vários fragrantes. Que eu fiquei conversando lá, tá lá a 127, aí daqui a pouco eu vi cair pra 100. Eu digo, opa, tá tendo queda aqui. Aí já matei a charada, nem me enchei no aparelho. Falei, minha senhora, você chama primeiro um eletricista aqui, manda verificar aqui, tá tendo queda aqui. Aí fiquei mais um tempo lá olhando, passou-se uns 20 minutos, tuf, caiu de novo. Auxiliação na rede. Isso também é um fator pra detonar as placas eletrônicas. As placas são frágiles, certo como é que é? É desse jeito. E antes de colocar a peça, você tem que rastrear os outros componentes, medir. Não são tantos componentes pra você fazer uma medição. A não ser quando se trata de lave-seca, que é mais coisa, né? Mas essas máquinas convenciam, não são poucas coisas pra você fazer um teste, motor, capacitor, bomba d'água, válvula d'água, pressão estátua, só isso. Já vem examinar os chicotes, como é que tá os terminais de chicote, né? Simples e fóssil, beleza? Mas você não tem BO. Não tem BO, não tem retorno, e você, é todo mundo feliz, beleza? Então vamos falar da EMS, eu tô aqui falando da EMS. Ô EMS, obrigado pela consideração de reconhecer aqui a bagaça aqui. Deixa eu pegar o negócio, sempre eu pego a notinha aqui, porque essa os caras vão falar que eu comprei pra fazer vídeo. Colocou até pro... Essa vez lacrada, viu? É, valor zero. Valor zero já tá bom, não vou mexer mais nada não. Valor zero, tá? Então, obrigado, é... Moreira e Silva, componente eletrônico limitada. Rua Morival, poste, aqui industrial, Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste. Certo? Então vamos abrir o produto aqui pra vocês verem quem é. MS. É um isoporzinho legal aqui. MS, placas eletrônicas. O I-Rato adora isso, o I-Rato é meu amigo. Veio três... Três produtos aqui também. Não tem mais nada lá não. Três produtos. Minhas netinhas que gostam de brincar com esses plástico bolha. Aqui é uma placa compatível com a LED 17. LED 17. LED 17. Vou terminar de colocar... Abrindo uma loja aqui, viu? Abrindo uma loja. Olha a qualidade do produto. LED 17. LED 17. LED 17. Essa não tem um cofinho não, viu? Tem um cofinho não. Tem uma amarela aqui, não é um capacitor. Essa não tem cofinho. Cofinho é do concorrente lá. LED 17. Beleza? Olha a qualidade do produto. E é uma placa baratinha, viu? Vamos ver a outra aqui. E... MS LED 14. LED 14. É... Os dois símbolos vermelho e azul. 220. Retiro o jump. É o jumpzinho. Boa mesmo. Certo? Dois produtos. E o terceiro. Não é que eles têm também? O famoso monitor de autoteste. MS. Monitor de autoteste até eles se fabricam. É mole? Placas eletrônicas. Moderna. LED, né? LED 14. LED 17. E o monitor de autoteste. Monitor de autoteste. Acho que ninguém vai ver isso aqui, não, né? Na loja, não, né? MS. Parece o da Electrolux, né? Monitor de autoteste. Parabéns, hein? Lindão, lindão, lindão mesmo. Lindão mesmo. Um cabo mais longo. Cabo mais longo. Adaptador. Aí a turma quer ver. É. Olha, vem ter... Eu gosto disso aqui, coisa boa é desse jeito. Por quê? Você pega o da Electrolux? Está lá no carro. Lá eu não vou pegar, não. Não vou pegar, não. Você se vira. Olha. Vem falando a especificação para que serve essa bagaça aqui, ó. Olha lá. LTC 07, 08, não sei o quê. LCT 10, LTP, LUC. LUC. LTE 12, LPT 12, LDP. Ah, uma coisa que não acaba mais. LTM 15. LT D 13. LTE 15, LTE 15, Lave e Seca, LS 09, 3, LTS 12, Fogões, 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 LTV, DTS, 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 DTS. E uma observação. Caso a placa não estiver ligando, favor, fazer o teste de continuidade na saída da placa, 5 volts. Se os dois terminais estiverem curtos, evite ligar o monitor de auto-testo. Está vendo que é uma observação legal aqui? Uma observação legal. Quem devia ter feito isso era o Electrolux. Quem comprou sabe que não tem nem especificação nenhuma. Aqui eles já mandaram tudo. Atenção, certo? Atenção, quando tem essa atenção aqui, os leigos de plantão, é para você ter atenção e você ficar esperto. Caso a placa não estiver ligando, favor, fazer o teste de continuidade na saída da placa, 5 volts. Se esses dois terminais estiverem curtos, evite ligar o monitor de auto-testo. Para poder exonar a queima do aparelho. Foi o que aconteceu comigo, o primeiro que eu comprei. Electrolux nem me devolveu o dinheiro. Eu reclamei e não deram nem satisfação. Mas vocês querem ver se isso funciona, né? Eu não peguei nenhum cabo aqui. Não peguei nenhum cabo. Vou pegar o cabo aqui e vamos ver se funciona. Como é que está na bagaça aqui? Vou conectar o conector. Um adaptadorzinho também aqui. Aqui é fogão e geladeira, né? Aí já vem completo. Vou plantar e teste. MS. Vou foguear. Baixando os dados. Gabipô. LED 17. Beleza? Aqui não vai dar nada, né? Aqui só está uma placa só, né? Não queria que tivesse outra coisa, né? Tá pegando sombra, mas eu não vi o direito. Eu acho que eu não vi o direito. Aí, agora está bom. Vou apagar e vou começar de novo. É? LED 17. Versão SW, ST, não sei o que. Opa. É só isso que vai dar, né? Pô, testou uma. O que é que eu estou tirando isso aqui? Assistência técnica, mas... MS tecnologia. Beleza? Vamos para a outra aqui. 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 Vamos para a outra aqui. Olha o que ela diz isso daqui. Essa não tem nem cofinho. É? LED 14. É uma coisa. Tampa aberta. Aí vocês entram na capivara lá e conversam com eles lá. Minha obrigação é passar as dicas de quem é bom para vocês. Agora vocês veem o valor de uma placa dessa. Aí, quando você chega lá em uma loja que custa uma paulada, o lojista, o lojista gosta de faturar mais. Tem loja que você pega uma placa dessa por 200, tem outra placa que custa por 150 e assim por diante. Você sabe como é que é a história, né? A história de vamos lucrar. Aí, você que tem que se virar e pesquisar e ter isso na mão para passar para o teu cliente. Você sai ganhando, todo mundo sai ganhando. Você vê, coisa de primeira qualidade, né? Não deixa nada a desejar para os grandes fabricantes. Deixa até um manuseio aqui completo para você saber que produto você vai encaixar no aparelho. Beleza? Foi, foi um abraço. Espero que tenham gostado. Obrigado à família MS aí, né? MS é Moreira e Silva, né? Moreira e Silva Tecnologia. Mas não procura não. Precura MS Tecnologia. Beleza? Se é o nome certo, é isso aqui. Certo? Foi? Espero que tenha valido a dica aí. Um abração, um bom final de semana que está um frio lascado aqui. Fui!